Eu cansei de ser a mamãe do Alec! Então também cansei de ser filho! Vamos trocar de lugar! Eu acho que o Alec ia ser um pai muito ruim, galerinha! Claro que não! O Alec e papai vai ser muito bom! Então comentem aí! Alec e papai pra gente ver se ele vai saber cuidar de mim! Alec e papai! Eu gostei disso! E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o papai Alec! E eu sou a filhinha Lau! Bem-vindo ao canal Alec Go! Hoje vamos jogar com o Jogel! Então se inscreve aí no canal, ativa o segredo e agora bora pro Jogel! No jogo de hoje, eu vou ser um bebezinho e vou aprontar todas! E a missão do Alec é cuidar de mim e não deixar eu me machucar! Será que ele vai conseguir? E olha só, não façam nada disso em casa, hein? É só um jogo maluco! Olha, mãe! Você vai me atropelar! Eu falei que eu vou fazer muita arte, galerinha! Que legal! Eu tô na piscina! E eu tô no meu piscinho, mas eu não vou ficar aqui porque eu gosto de fazer arte! Galerinha, deixem o like aí antes de eu encontrar uma tomadinha pra eu fazer arte! Gente, eu não posso nem cozinhar! Eu tenho que cuidar desse bebê! Não, pode cozinhar, papai! Eu não vou contar nada! Não, eu não vou ter que cuidar de você! Tá bom! Eu encontrei um tablet! Não mexe no strablet! Ah! Tchutchut! Oh! Bati a cabeça! Me solta! Eu sou independente! E eu achei uma tomada, galera! Quem deixou o like aí? Peguei o tablet, você! Eu posso... Me solta! Tem um puzzle, Alex! Ah! Eu tô no seu tomo! Ah, você me deu toco! Eu quebrei o vaso da sua mãe! Ih, a mãe vai brigar com você! Tô preto! Vai brigar com você! Você viu que você me tacou do segundo andar, pai? Você tá indo onde? Boa pergunta Não vou te contar não, eu tô ainda pronta a alguma coisa, pai Ai, o que você tá fazendo comigo, pai? Ele tá meio... Ai, eu amo Tem um sapinho pulando aqui Eu vou comer o sapo, Alic Não, não come! Não, ele tem veneno! Ele tem veneno! Tá bom, então em vez de comer o sapo, eu vou comer vidro Eu comi o sapo Pai, eu estou pegando fogo Você não sabe cuidar de mim Eu tenho que acabar com a minha vida, galera Porque daí... Não, eu tô pegando fogo mesmo Pai, me salta Eu dei uma voadora no meu pai Você perdeu! Ah, não! O Alic estava comemorando, sendo que ele perdeu Ele não cuidou de mim Vamos tentar de novo? Será que você consegue? Acho que não! Me solta, me solta! Não vou te soltar nunca! Tem até o Baby Yellow aqui, Alic O Baby Yellow é você! Nossa, igual que ele é meu pãozinho! Tchau! Tchau, pai! Ah! Ah! Eu sou elástico, pai! Eu sou elástico! Eu acho que o pai vai ter que ir pro hospital depois disso tudo, hein? É verdade! Me solta, pai, que eu vou... Ah! Ah! Não! Meu pai, ele é que tricotou! Ai, ai! Como assim? Você não tinha que cuidar de mim? Esse pai não tá fazendo os coisas direito Galerinha, explica pro pai como que ele tem que cuidar de mim Não sei Eu tô tentando enfiar o dedinho na tomada aqui, mas não tá dando Ah! Tchau, pai! Então eu vou me embora Me solta! Não aceito! Me solta! Ah! E uma velha! Pra eu tacar em você, pai! Tá pegando fogo, bicho! Eu vou te pegar! Eu tô vendo uma piscina lá fora! Eu vou pra piscina! Eu também, eu quero! Vou dar um tibuzinho! Ah, meu pai foi pra piscina, então eu vou sair! Vamos de... Não! Rinho? Ah! 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 Não! 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 Olha aqui, pai! As manobras... Ah! O que eu sei fazer? Não! Não tem garneira! Tá acontecendo alguma coisa com meus pulmões! Uh! Eu adorei esse braço do Luffy, gente! Ah! Eu até aprendi a andar agora! Eu tô andando! Eu continuo ainda pra você dormir! O que eu tô fazendo? Eu vou deixar você dormir! Para, pai! Pai, você nem tá vendo que eu tô andando, pai! Eu aprendi a andar! Parabéns para você! Sério? Liga pra mamãe pra falar pra ela! Eu não vou ligar pra ninguém! Então eu vou tacar esse quadro! Eu não gosto mais! Bora lá! Galera, o que vocês acham que esse bebezinho tem que aprontar? Eu acho que ele tem que comer o pé da mesa! Ele tá comendo o pé da mesa! Parabéns! Filho! Eu tô virando um alien, pai! Eu tô virando um alien, galerinha! Boa pra piscina! Vai! Me solta, então! Me solta! Gente, eu não consigo apertar! É difícil! Alguém aí já jogou esse jogo? Se afoga, bebê chato! Terror! Se alguém já jogou esse jogo, comenta bebê aí, ó! Eu sou um bebê alien! E eu sei nadar, Aliki! Pai, olha que divertido! Eu tô ficando roxo! Ah! Eu sou o roxo do reino! Não! Ah, não! Eu consegui acabar com a minha vida duas vezes! Agora eu duvido que você vai conseguir me cuidar, mãe! Eu sou uma ótima mãe! Aham! Eu sou uma ótima mãe, né, galerinha? O que vocês acham? Eu devo cuidar do alecrim agora? Eu nasci pra isso! Galera, olha o maio do tipo de neve! Não vai me atropelar! Eu proíbo! Eu chamo a polícia pro meu filho! Olha lá, eu já estou com o aspirador em mãos! Credo, eu tô tendo um tilt aqui, ó! Tô tremendo! Eu tô tremendo de nervoso, galera! Cadê você, Nenê? Cadê você? Cadê você? Como que eu agacho? Ali! Olha como que eu tô! Você não quer me encontrar! Eu encontrei um portãozinho e eu vou levar pra prender você! Ahá! Ahá! Eu peguei um milhão de coisa na mão e não sei pegar! Cadê meu filho? Volta! Vem, carro! Me atropelem! Me atropelem! Você vai ficar aqui no cercadinho! Meu Deus! Ô, carro! Você não viu que tinha um cercadinho pra pôr nele? Ah! Tô matando! Tô se matando! Baby Plush, me compre! Ninguém compra nenê, não! É cilada! Esse nenê aqui, ó! É bagunceiro! Oh! O carro tá cozinhando! Vocês viram isso? Ele atropelou o meu nenê! Sangue de Jesus tem poder! Eu desisto! Meu Deus do céu! Esse pai tá todo quebrado! É assim que os pais se sentem quando vocês fazem muita bagunça! Pra eu entender como que um nenê pensa, eu vou agir como um nenê! Olha aqui, ó! Nenêzinho! Que que é isso? Olha a bundinha dele! Vem cá, nenêzinho! Eu peguei você! Agora eu tô esfregando sua cara na grama pra você aprender! Nenê, vem cá! A sua mãe vai brigar com a gente! Oh! Um jeito que eu pulo! Legal! Papai, eu tô indo pra casa, tá? Oh, nenê, tá parecendo... Um... Um... Sei lá! Um ali... Um sorrisinho! Um walking dead andando! Vem cá, peraí, peraí! Calma! Não faz assim, não! Eu vou te dar comida! Vem cá! Eu quero comida! A única coisa que eu quero é falecer! Alguém me ajuda? Digitem bebê aí pro Alic obedecer! Para, pai! Aqui, gente! Vamos pra dentro de casa! Você vai pra dentro de casa! Eu acho que o Alic fez Totono na fralda! Será? Tá cedendo... Eu tô sentindo... E... Ah! Ah, pai! Eu te batei com a coisa! Você virou um carvãozinho! Aham! Peraí que agora a gente vai se transformar em outra coisa, Alic! Vem embora! O que a gente escolhe? Mãe, eu vou ser o bebê! Dá pra ser muitas coisas bizarras, gente! Olha isso! Eu vou ser esse! O que é isso? É uma tosse! É uma... Mandrágora? Ah, não! Que nem tem no Harry Potter! Aham! Aquela plantinha que faz... Aham! Se não tiver dentro do vaso, ela grita muito! Aham! Que nojo! Parece um cocô! Hihihi! O Alic é um cocô! Oi! O Alic é um cocô! Eu vou te trocar! Deixei emojis de cocô aí pra falar que o Alic é um cocô! Nossa! Aí, pronto! Não, eu não quero ser esse troço, não! Vai ser sim! Eu posso ser um frango gigante, Alic! Frango! Né, galera? Frango! Não! Eu escolho o que é você! Um franguinho! Ai, cara, você é um tranguinho assado com uma panela. Isso foi bom. Beleza, então é o papai frango com o filho cocô. Olha que eu não sou um frango. Mas olha quem é assado. Olha, mais, por que? Por que você tá com presente? Eu não sei. Criada não ganha presente. Eu tô muito triste porque eu não sou o jogo. Olha, budinho! Olha, gente, que leão, gente! Muito bizarro. Helicóptero! Helicóptero! É um copô voador. Cuidado com as cabeças, gente! Helicóptero! Cuidado com as cabeças. Vem cá, seu copô! Vou te jogar na privada. Helicóptero! A minha missão é pegar esse copô e levar ele pra privada. Helicóptero! Helicóptero! Você quer perder? Porque você vai me jogar na privada. Acho que faz sentido. Alguém viu um copô por aí? Alguém viu um copô por aí? Eu tô muito nervoso! Nossa, eu tô nervosa. Eu tô na plantação. Isso aí é sua língua, será? Não é, mãe! Não parece uma língua gigante, galera? Parece, mas não é. Ai, eu te achei! Eu deixo você me pegar, mas leva pra casa. Eu tô muito com fio. Alguém para esse menino! Vem cá, vamos ver o que vai acontecer se a gente levar ele, galera. Vamos pro banheiro correndo! Ai, eu encontrei banheiro de primeira. Ainda bem, né? Que é a minha casa. Eu abri a privada. Vocês estão preparados? Eu devo jogar o cocôzinho do hotel aqui na privada. Não! Sim! Não! Entra na privada, menino! Ah! Fecha! Fecha, pera, 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 pera! Tchau, tchau! Papai, eu quero uma madeira. Gente! Que que é isso? Você tá arrotando? O que que você tá tomando nessa madeira? Uma vitamina de... Leite! Eu acho que é uma vitamina de repolho. É a minha chance! Você tá cansada! Eu não acredito nisso! Eu vou poder pegar o menino! Eu não tô mais! Tá sim! Vamos pro berço! Cadê o berço? Seu quarto não é aqui? Ou será que não? O berço do menino desapareceu! Não desapareceu? Eu acho que você comeu até seu berço, né? Olha ali, mãe! Atrás de você! O berço tá aqui? Onde? Ficava aqui, ó! Sumiu! Já chega! Eu vou ligar pra sua mãe e ela que dê um jeito em você! O quê? Ah, eu tenho uma câmera agora! Eu comi a câmera! Por que que eu comi a câmera? Porque você comeu! Isso não faz o menor sentido... Agora sim, ó! Vamos ligar para a mamãe! Oh! Tem câmera de segurança, né? E eu posso ver! Onde que o nenenzinho... A gente tem cachorro! Ele vai passar fome! Onde que tá esse cachorro? Como que eu levanto? Eu não quero ficar assim! Ah, que nenenzinho! Vem de ir pra mamãe! Oh, mãe! Você pode me deixar ali? Eu não assumo esse B.O. Eu tô pegando fogo, criança! Eu tô pegando fogo! Eu não consigo pegar meu próprio filho! Vem cá, por favor, criança! Como que sobe a escada? Não! Vocês têm irmãozinho ou irmãzinha? Eles dão o trabalho desse jeito? Você não cuidou de mim! Você não cuidou de mim! Eu voto pra agora você ser o papai! Tá! Só que agora eu vou ser o papai? Não! Mas eu quero saber por que que não deu certo... O meu papai franguinho! O que que vocês acharam? Quem que tá mais bizarro? Vamos começar isso? Bora! Quem vai vencer dessa vez? Ué, por que eu sou o neném? Por que que eu sou o bicho papão aqui? É o quê? Eu virei uma árvore! Eu virei uma árvore de natal! Por que você saiu? Porque eu quero ser o papai! Mas eu gostei de ser isso! Eu vou fugir! Eu sou grude! Oh! Me fala, por que que o carro é mais forte que o tronco árvore? Isso é mentira! Mentira! Vai acabar meu tempo! Vai acabar meu tempo! Não pode! E eu ganhei! Eu sou o Grute! Ah, não! Ah, não, gente! Eu sou um franguinho bonitinho! Olha aí! Olha aí! Olha aí, gente! Que eu amo de coisa mais feia! Mãe, eu vou! Vou vir até você e vou te dar um sufro! Não! Porque eu sou um passarinho! Eu vou! Duvido que você me acha, mãe! Eu achei! É uma fralda suja! Ah, mãe, é sério! Ah, que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Achei você, papai! Olha aqui, pai! O que que eu fiz? Cocô! Você tem que limpar! Vai ser meu pelo! Tá de... Que nojo! Como que eu voo? Não! Peraí! Sai! Sai! Ai, que legal! Ai, que nojo! Me solta, pai! Era um super escorregador, pai! Era um super escorregador, pai! Não acredito! Eu preciso voltar lá! Onde que era lá? Ih, pai, você tá bem aí, pai? Parece que você tá tendo um pouco de dificuldade em andar! Gente, olha o que eu saio voando! Ai, que fofinho! A ventilação me cuspiu pra fora, pai! Eu acho que a gente ainda não veio aqui! Mentira! É o corredor? A gente já veio? Sim! Olha esse franguinho andando! Filho, eu tô cortando a grama! Eu vou cortar você! Não acredito! Eu encontrei o Totazinho! Será que ele vai querer me comer porque eu sou um franguinho? Eu acho que sim! Ei, Totazinho, que bonitinho que você é! Olha aqui que eu fiz! Eu posso andar com o Totazinho! Ufa, o cavalinho! Ih, já! Não é nem o que eu tô fazendo? Isso mesmo, pai! Fica aí fora enquanto eu apronto todas aqui! Olha lá, gente! Quem nunca quis andar em um cachorrinho bonitinho? Olha lá! Meu cachorro, que fofo! Gente! Eu... Olha o salto que ele dá! Ah, eu quero ser o cachorro! O carro atropelou eu e o cachorro! Pai! Pai! O meu cachorro sobrou! Me ajuda! Filha! Você é louca! Para de ser doida! O carro quebrou o meu cachorro! Cachorro, você tá bem! Cachorro, não faz isso comigo! Cachorro! Tá tudo bem, gente! Tá tudo bem! Pai, me solta! Gente, eu queria saber qual... Olha! Eu voando! Pai, eu aprendi a voar muito alto, pai! Sério? Olha aqui! Pai, eu não tô mais sabendo voar, pai! Apropelei! Esse é o meu fim, galerinha! Já era! Ele está me depenando! Você tá ficando pelado! É o fim desse passarinho! Meu Deus do céu! Ai, ai! Eu dei um ai, ai! Ele não tem como assim! Ah! Para, seus carros! Como, seu bebê? Eu ganhei? Aham! Yes, gente! Então fica provado aí que eu sou o melhor neném! E eu sou o melhor papai também, né? Não! Fala aí nos comentários quem vocês acharam que foi melhor! Eu, 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 eu! Não esquece de se inscrever no canal! Ativar o sininho! E agora tchau! Fui! Quem que é o seu papai? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu mariai!